A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui, vamos mais uma vez A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da nossa com a milota, ele abre as voltas pra dizer que está Ele está para a minha mão Tome se abra o nosso coração, o nosso destino já Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui